Santo do dia, 8 de dezembro, Imaculada Conceição de Maria. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é um dos dogmas mais queridos ao coração do povo cristão. Os dogmas da igreja são as verdades que não mudam nunca, que fortalecem a fé que carregamos dentro de nós e que não renunciamos nunca. A convicção da pureza completa da Mãe de Deus, Maria, ou seja, esse dogma, foi definida em 1854 pelo Papa Pio IX, através da Bula Inefabilis Deus. Mas antes disso, a devoção popular à Imaculada Conceição de Maria já era extensa. A festa já existia no Oriente e na Itália Meridional, então dominada pelos bizantinos desde o século VII. A festa não existia oficialmente no calendário da igreja. Os estudos e as discussões teológicas avançaram através dos tempos sem um consenso positivo. Quem resolveu a questão foi um frade franciscano escocês e grande doutor em teologia chamado, bem-aventurado, João D'Ons Escoto, que morreu em 1308. Na linha de pensamento de São Francisco de Assis, Eng defendeu a conceição imaculada de Maria como início do projeto central de Deus, o nascimento de seu filho feito homem para a redenção da humanidade. Transcorrido mais um longo tempo, A festa acabou sendo incluída no calendário romano em 1476. Em 1570, foi confirmada e formalizada pelo Papa Pio V, na publicação do novo ofício e, finalmente, no século XVIII, o Papa Clemente XI tornou-a obrigatória a toda a cristandade. Quatro anos mais tarde, as aparições de Lourdes foram as prodigiosas confirmações dessa verdade, do dogma. De fato, Maria proclamou-se explicitamente com a prova de incontáveis milagres. Eu sou a Imaculada Conceição. Deus quis preparar ao seu filho uma digna habitação. No seu projeto de redenção da humanidade, manteve a Mãe de Deus cheia de graça, ainda no ventre materno. Assim, toda a obra veio da gratuidade de Deus misericordioso. Foi Deus que concedeu a ela o mérito de participar do seu projeto. Permitiu que nasceste de pais pecadores, mas por preservação divina permanecesse incontaminada. Maria, então, foi concebida sem a mancha do orgulho e do desamor, que é o pecado original. Em vista disso, a Imaculada Conceição foi a primeira a receber a plenitude da bênção de Deus por mérito do seu filho e que se manifestou na morte e na ressurreição de Cristo para a redenção da humanidade que crê e segue seus ensinamentos. Hoje, não comemoramos a memória de um santo, mas a somenidade mais elevada, maior e mais preciosa da Igreja, a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, a Rainha de todos os santos, a Mãe de Deus. Oração à Nossa Senhora da Imaculada Conceição Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, lançais sobre mim vosso olhar imaculado e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e imaculada Conceição, mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus. por intermédio do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Amém.